Bem-vindo, isso é Blue Space. A gente tem um sonho que a gente realiza, hoje é um drama, hoje é um tema muito difícil. Eu quero um sonho porque eu estou compartilhando a história dessa mulher, essa guerreira, essa nordestina que veio hoje. Porque ela vai contar o drama dela, eu queria compartilhar com vocês esse drama. Contra a dona Rosilene, com uma palma da minha pateada linda, Rosilene, faz um aplaudir. Boa noite, Rosilene. Boa noite, seu Rodrigo Faro. Rodrigo Faro não, Ana Rígima. É, resolvei te ver em torno ao vivo. Vim aqui pra ver, Rosilene, eu estou compartilhando esse drama, O seu filho saiu de casa, foi isso? Meu inimigo saiu de casa. E eu vou na procura desse homem, faz 10 anos, vou na procura desse menino. O seu filho saiu de casa há 10 anos. Saiu atrás de uma... De um som. De um artista. De um artista. Você lembra o nome do seu filho ou não? Jossi. Jossi. Então, ele saiu de casa, procura... Ele queria conhecer um artista. Ele queria conhecer essa artista, essa safada dessa artista. O menino era normal. Normal. Sadio. Sadio. E trabalharam com segurança. Ele trabalhava, ele tinha carteira assinada. Ele... Ele... Tem dois filhos, né? Ele tinha dois filhos? Tem. Tem uma menina e também tem um bom nome da minha filha. É Rosalvo e Rosalva. Meu Deus. Existe uma foto de sua filha só. Você trouxe. Não trouxe pra vocês? Cadê o filho dela? Olha... Olha... Esse é o Jossi aí? É, é o Jossi. O que é o filho da senhora? Saiu de casa, esse menino, atravessa a pista. Fala pra minha patéria. Quem tá curioso dessa? Qual é o artista? Tá curioso, tá curioso. Qual é o artista? Qual é o artista que ele vai explicar? Se ele saísse de casa... Atrás de uma velha sandália? Atrás de uma velha sandália. Eu entendia. Se ele saísse de casa... Atrás de aquela perna da roque de negros. Eu entendia. Eu entendia. Você saísse de quem então? Uma biche quente que já puxou a cadeia. Mentira. Uma safada com a tal de silvestre. 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 Pode aplaudir. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Silvestre. Mentira. Mas é um ícone aqui, seu Paulo. Chegou de casa com CD. Qual era o nome do CD? É um CD que cantava... É... Viestas. Do norte a sul. A outra é o seu carro que dá o seu concu. Olha, ele tá por onde ficar. Não vai por onde ficar. O menino o tempo todo cantando uísque de casa. Depois dessa cara do Silvestre. Silvestre. Ela lançou também um DVD. Vai lá no DVD. Tô bonita e aí, né? Por aí. Aí no DVD, ela ensinava a fazer chuca. E enfiava a bandeira no cu. E enfiava. Que que é a chuca? É... Ela pegava a bandeira. Colocava todos os metros de bandeira no ramo dela. Aí ligava o chuveiro na temperatura inferno. Aham. Aí ela enchia o busto dela de água. Mentira. Escapava. Aí ela falava que aquela misturada da água. É que cozinhava o salimento. Aham... Sai no luxo. Chega ela no vaso, e cai... Puaaaaaaah. Picasso, né? Aí ela olhava com a cara de jace. Depois ele ficou fazendo isso em casa. Deu certo? Acabou a nossa inteira. Deu certo. Mas é... Influência de quem? De artista. Mas peru banda. Mas é mesmo? Se fosse uma fralda lente... Eu... Eu... Eu diria. Uma biose. Quem é essa? mas a apitação ela não sabe quem é essa Beyoncé? é uma moreninha agora, saindo em casa a tal... agradecer o veste do Betty pegar a organização do trabalho dele e dizer que vai realizar um sonho conhecer essa bichinha aí como é que o Betty funciona? e mistério é gente não mistério é drag, ó é drag queen como é o nome drag queen é drag queen é drag queen transformista não é mulher não é puta nem é mulher nem é homem é uma batalha é um híbrido agora isso é um absurdo é um absurdo eu investo em azul não é investido isso é um absurdo tem que falar uma coisa mesmo? porque a senhora não sabe agora tem alguém vindo sair atrás dela é um absurdo ele vendeu o micro-autas vendeu a bicicleta pra ir lá no sonho pra ir a quadra pra tal de... do leste montila eu falei silvestre montila uma... uma bicha barata bunda a talca que a senhora não sabe? a gente encontrou teu filho encontrou o menino? ele tá aqui tá preparada? tá feliz? não eu... então a família que ele puxou aqui normalmente tá pedindo identização que ele quer então eu só queria aquele peço de dinheiro não, mas ele tá aqui a senhora tá feliz não tá sonhando? não, ele quer o dinheiro só uma lágrima não só o ibope só uma lágrima mas eu não tô amassando nada é o ibope a senhora não eu não tô ô 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 Mas o seu caralho, disse o Jossi, depois de três anos ele tá de boca, ô Rodinete. Pode trazer? Meu menino, tá do mesmo jeito? Tá em pau. Tá em tábito. Tá em tábito. Mas eu vou ter, mas ele tá igual. Pode entrar, Jossi, com um aplauso na patéia. Por favor, aplauso. Meu filho, a graça do filho. Você não falou que era meu filho em cá? É ele. É o meu filho. Agora eu sou Jennifer. Que malhaçada é essa? Você tá parecendo com sua filha marinha. Que morreu de cirrose. Você quer falar alguma coisa? Não. Menino, o que é que aconteceu? Vou te pegar. O que é isso? É que não sai da minha cabeça, da minha ídola, a... Que eu pede com a tia. Quem que eu tomava da sua mãe? O que é isso? É o livro dela. Olha isso, gente. Eu li esse livro. E aí? É o livro dela e eu mando dinheiro no tráfico. Mas menino veste azul, menino veste rosa. E que ela veste? Veste fraca. Vem aqui. Vem aqui lá, minha mãe. E a produção... A produção te alugou coisinhas, viu? Isso aqui te alugou, meu irmão? Isso aqui te alugou. Isso aqui te alugou, meu irmão? Isso... Não tome mais, viu? Não tome mais, viu? Não, você não corre o emprego que a gente tem com a família. Não tome mais, viu? Uma paga na dentro... Eu sou pra você trabalhar com o DevMarket. Pega! 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 Você tá perguntando? Que fia silvete? Pega! Pega! Que mais produção? Compacta a príncipe, quando eu vou fazer cauda e chinelo. Pega! Pega! Que fia silvete? Que mais produção? Uma passagem pro meu dad pela Jorge Doris. Pega! Eu vou lhe pegar pra ela, eu não quero. Não quer ser o preto, vai ser o bete. Fia silvete. Mais uma coisa produção. Olha aí! Alimentos. Qual o nome desse alimento, Bet? Com o que estão com ovo? Puta que pariu. Você quer o prêmio? Pude sair em vazia, prefira silvete. Ela não quer o prêmio, ela não quer o bete, vem pra trás. Vai levar uma bicha quando tu chegar em casa, sujeito. Uma noite inteira livre. No Outback em Santa Norte. Você prefere o Outback ou a Silvete? A Silvete. Você já conheceu a Silvete? Você já conheceu a Silvete? Você já conheceu a Silvete? Você viu ela de perto, Beto? Eu nunca tinha um cunhão carregando lixo. Isso aqui era. Parece muito velha sopada. Isso aqui era. Mas tô com água ou cocô? Nunca. Meu sonho! É a que eu sou. Além de ter uma surpresa pra vocês, Felipe. Qual é a surpresa pra quem? Eu li 4 vezes e ela morre no final. Fica de costas aqui. Não vira de costas. Então é pra você. Pra tua mãe, Outback, pode aplaudir Silvete Montilla! Será que ela veio, Outback não? Ela desde em 35 anos.. e é a Mulher不到.. keramada.. Tá no marcar, Caranhovete Montilla! E atorououi o Paulo! 하� usando o primeiro. Que nós poderíamos falar agora depois do tempo do... via no meio! E atorou o pa 마스� que é2니2... Muita for 주vez com amor, Montilla! No lugar, a Sanchão dada, a ignorante começou a acontecer.. Quero ver você mexendo, esse outro outro Já chegando pra passar, eu tô furacendo Por isso ainda sempre eu vou passar Tá, tá, parou, 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 parou Parou, parou, de porta, sem virar, sem olhar, porta com porta, é só, seu hino tá aqui, sente ela, sente ela, pega, tá bonito? Meu Deus do meu trabalho é te virar! Que se fosse vocêzinha, não virava, escute sua mãe, escute coração de mãe, não se gana, isso é machu! Como é que eu vou acabar com a sua vida? Como é que eu vou acabar com a sua vida? Como é que eu vou acabar com a sua vida? Que topa dela e botar um treze e mais treze que foi ele? Não se vira, filho! Já assim! Já assim! Já assim! Já assim! Meu peito tá agora com greco, ó! Um treze! Vem pra terra! Viu pra contar! Um! Dois! Três! Virou! Viu! 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 Se inscreva no canal e ative as notificações.